O BG começa com um caso lamentável que vem do Vale do Aço, né? Impressionante. Nessa semana, nessa semana, o desentendimento familiar terminou em tragédia na cidade de Santana do Paraíso. Um adolescente de 16 anos é suspeito de cometer... É um homicídio. Um homicídio. Mas, tecnicamente, a gente não pode falar que é um homicídio. A gente tem que falar que ele cometeu um ato infracional parecido com... É o tal do ato infracional análogo. Mas é um homicídio contra o próprio pai. Segundo a Polícia Militar, o rapaz defendeu a madrasta de ser agredida pelo homem. Gente do céu! Onde a edição colocou ali, ó, em destaque, crime em família, você pode trocar a letra M, crise em família. Você pode colocar o que você quiser. Crime em família, crise em família. Tudo isso. E vem exatamente nessa semana. Em que lá no segundo domingo do mês, conhecido como daqui aos dias, a gente vai comemorar o dia dos pais, né? Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram com o militar que acompanhou o caso e eles trazem detalhes. Eu não tenho outra palavra para dizer para você, não, Marcos. Que tristeza, meu amigo. Boa tarde. E sobre esta ocorrência, a gente vai conversar com o Tenente Wagner da Polícia Militar aqui de Santana do Paraíso. Tenente, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. O que motivou esse crime, Tenente? Boa tarde. Em princípio, seria uma discussão que estava ocorrendo entre o pai do autor, né? Que foi a vítima e a sua madrasta, né? E no meio dessa discussão, parece que teve uma agressão da vítima contra a madrasta do autor. Nesse momento, ele veio a desferir um golpe no próprio pai, né? Que veio a falecer posteriormente. Há informações, né? Que a vítima, né? O pai, ele ainda procurou ajuda de vizinhos, né? Procede essa informação? Sim. Ele saiu da residência e procurou ajuda ao vizinho de frente na residência. Chegou a entrar na residência do vizinho, né? Sentou no sofá, né? Mas lá no sofá mesmo, ele veio a óbito. Como que era a relação de pai e filho? É, não temos ainda nenhuma informação quanto à relação do pai e filho, se ela é conturbada ou não. Enquanto a companheira, né? Eles brigavam muito, essa mulher brigava muito com o pai desse menor? Ela apenas relatou que já teve problemas, né? De discussões, né? Não teve agressão anteriormente, né? Ela teve uma, ela fala, um tempo atrás ele chegou a quebrar móvel na residência, mas não chegou a agredir ela fisicamente. Que apenas nesse dia, né? Teve essa agressão física, segundo ela. E, tenente, foi apenas o golpe de faca no pescoço da vítima? Sim. Foi apenas um golpe, né? Que atingiu o pescoço, né? Que veio a causar o óbito. Bom, depois desse crime, o menor, ele mesmo se entregou, né? Procurou a polícia. Sim, após o fato, ele evadiu do local, né? Mas, posteriormente, cerca de três a quatro horas depois, ele apresentou na legacia lá no centro de Patinga. A mulher também deu depoimento aos militares, né? E ela deu ali, relatou sobre o ocorrido. O que que essa mulher disse pra vocês? Segundo ela, a vítima chegou de madrugada em casa, tinha vindo de João Molevade, bastante exaltada. Segundo ela, ele já foi usuário de drogas, a vítima, e chegou com a alucinação, parece que alguém estaria lhe perseguindo. E ficou a madrugada toda acordado, exaltado. E, no momento do fato, ele continuava exaltado, chegou a ameaçá-la e desferiu, segundo ela, um tapa no rosto dela. Então, esse menor de 16 anos, né? Esse adolescente que matou o pai, ele já foi conduzido pra delegacia e já está detido? Sim, ele apresentou na delegacia e lá foi tomado as providências legais. Muito obrigado pelas informações. Nico, eu volto com você. Obrigado, Marcos. Não tinha um trem pior pra começar o Balão Geral, mas a violência não para por aí, não.